Olá minha gente, bom dia na Cifão, sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele, algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá está em Atos 16, que conta a história de Paulo e Silas, que foram chicoteados e aprisionados e acorrentados pelos pés. Naquela noite eles oravam e cantavam louvores a Deus de maneira que os outros presos podiam escutá-los. A Bíblia diz que um terremoto veio sobre aquela edificação, abrindo as portas daquela cadeia, fazendo com que as correntes caíssem, arrebentadas e todos ficaram livres. Qual é a lição da palavra de Deus hoje para mim e para você? Você está vivendo um tempo de encarceramento? Você está aprisionado fisicamente ou emocionalmente? Há momentos na vida em que nós nos sentimos encarcerados, aprisionados, acorrentados pelos pés e não conseguimos caminhar. Há momentos na vida em que sentimos que cadeias nos cercaram de maneira que os nossos sentimentos, nossas emoções, nosso coração, nossa alma não conseguem mais pensar, caminhar, andar em liberdade. É assim que você está se sentindo? Nestas horas pensamos o que fazer? Não há nada do que fazer. Assim, louve a Deus, louve a Deus. Em momentos de encarceramento, seja da alma, seja das emoções, seja dos pensamentos, é tempo de louvar. Louve a Deus. É possível louvar em tempo de aprisionamento? Sim, louve a Deus. Decida por louvar. Não, não importa que você canta desafinado. Invente as suas canções, mas louve a Deus. Porque o louvor pode abalar instituições, edificações, autoridades, pessoas, circunstâncias e principalmente você. Quando nós louvamos o terremoto de Deus vem e abala as instituições, abala as edificações, abala as autoridades, abala pessoas e abala a gente. Fazendo com que as portas das cadeias que nos acorrentam sejam abertas. Fazendo com que as correntes que prendem os nossos pés sejam rebentadas e a liberdade chega. Está se sentindo preso? Louve a Deus. Louve a Deus. Porque ele pode mandar uma ação dele que abalará as instituições, abalarão pessoas, abalará você. E as portas da cadeia que te prendem serão abertas. As correntes que amarram os seus pés serão rebentadas e você será livre. Não se esquece, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.